Na semana passada você acompanhou os rolês que os turistas adoram fazer em Caldas Novas. Não só turistas, mas a repórter também. E com tanta atividade, meu amigo, o bucho precisa estar saciado, né? Na reportagem de hoje nós vamos fazer um circuito gastronômico na cidade. Se sua barriga já está roncando, recomendo fazer aquele lanchinho para aguentar tanta cena de dar água na boca. Caldas Novas é uma cidade abundante em diversão, tranquilidade e comida boa. Já dá para acordar com um banquete. Ou no linguajar correto, café da manhã colonial. Que nada mais é do que os alimentos à disposição na mesa, de forma que os clientes se sirvam. A regra aqui é caprichar na variedade de pratos e não na quantidade, porque a intenção é poder experimentar um pouco de tudo. É uma coisa assim que vem de raiz, típico, né? E dá para atender melhor os turistas, pessoal da cidade. O Plesney trouxe a família inteira para começar o dia naquela disposição. Realmente é muito bom, custo-benefício ótimo e é tudo de bom esse café aqui. Na hora do almoço, a praça mais antiga da cidade, de 1911, é chamariz para quem quer muitas opções de bares e restaurantes. Tem cliente da nossa quase vizinha, Goiânia. A gente tem que privilegiar o nosso turismo local, nosso estado. A tranquilidade, a gente poder estar bem descansado, né? E de lugares mais distantes. Somos de Piracicaba, São Paulo. Estamos aqui há... Três dias? Três dias. Estamos gostando bastante. Uma cidade muito acolhedora. Enquanto por aqui o prato mais pedido é o churrasco, nesse gastrobar, a queridinha tem sido a panelinha do cerrado. Que, claro, leva um ingrediente que quase todo mundo gosta. O piqui. E quem vai ensinar pra gente essa receita deliciosa é o chefe Daniel. Aqui, onde a gente tá, é um gastrobar que é especializado em carnes nobres. Mas por conta de muitos pedidos, alta demanda das pessoas, dos turistas, pra comer comidas típicas do cerrado, eles acabaram inventando essa panelinha do cerrado, que tem um ingrediente muito especial, como vocês viram aí, que é o piqui. Explica pra gente, Daniel, justamente isso. As pessoas vinham e pediam também pra experimentar, principalmente quem não conhece Goiás, queria experimentar, sentir um pouco dessa experiência gastronômica aqui do cerrado. Isso, é assim, o pessoal vem pra cá e eles querem saber o que temos de prato goiano, o que temos de regional. Então, hoje, assim, o piqui, ele é um fruto do cerrado, né, que precisa ser bem elaborado, porque ou a pessoa gosta ou ela odeia, não tem meio termo. É 8,80. 8,80. Então, aí a gente procurou inventar, né, colocar dentro de uma receita, dentro de um prato, esse fruto do cerrado. E esse prato aqui, a gente começa por qual ingrediente? Qual que é o primeiro passo? Bom, hoje a gente começa com o primeiro passo, porque demora mais o cozimento, a coxão, é a linguiça caipira mesmo. É um produto natural aqui, vamos dizer assim, de caldas novas. Ela é produzida e feita aqui, então a gente também tem, assim, esse apreço regional. Então, a gente começa fritando ela na própria frigideira, né, e daí a gente começa a puxar os sabores. Aí a gente vai acrescentando o óleo, vai acrescentando o alho, vai acrescentando a cebola, e aí vai vindo os outros ingredientes. E é isso que vocês vão acompanhar a partir de agora. Então, nós vamos colocar em média aqui de 200 gramas, tá? A linguiça totalmente bem temperadinha. A linguiça, ela já está praticamente pronta, olha, foi muito rápida. Ela já está selada. E aí a gente vai agora finalizar com os outros produtos. Agora eu vou entrar com o frango, tá? O frango desfiado. Risquinhas mesmo de filé de frango, filé de peito de frango. Agora eu vou colocar um pouco de alho. Alho já batido. Vou frutar o açafrão aqui junto com a carninha. Foi misturado, pequinho em lasca. Essas são lascas pré-cozidas, que estão aqui. E eu vou colocar ele aqui até desmanchar. E aí eu vou saber o ponto dele na hora que eu começar a colocar a colher. E eu mesmo vou quebrando ela aqui, ó. Salsinha e cebolinha. Na verdade é uma cebolinha toda picada e um cebolete. Vou colocar água agora para a gente finalizar. Vamos aproveitar que o caldo já está pronto aqui. E vamos colocar uma quantidade, né? Essa quantidade que eu coloquei aqui é média de 400 gramas. Ela vai para duas pessoas, até três pessoas, devido à quantidade de ingredientes, como as carnes, o pequi. Então ele vai ficar um arroz bem molhadinho. E eu vou colocar, adicionar agora o palmito. Tá? Quem quiser mais regional ainda, pode substituir pela guariroba, o gariroba, que o pessoal fala, né? Esse é o ponto. E assim, para deixar agora também o arroz mais com vontade de comer, eu vou jogar um queijinho para poder ficar aquele puxinho. Bom, e chegou aquela hora tão esperada que é a de experimentar o prato. E aqui o chefe preparou para a gente também uma salada na cesta de parmesão, é isso? Olha que lindo. O que tem nessa salada aqui, chefe? Bom, essa salada tem um mix de folhas, né? Temos também pipina em conserva, mini tomates e azeitona. E ela faz uma combinação perfeita também com o nosso prato, né? Que foi escolhido, que é o arroz do cerrado. E aqui tem um molhinho aqui por cima também que eu estou vendo, né? Esse é um molhinho de mostarda e mel, né? Para poder dar uma acidez no nosso prato. Não é um agridoce, né? Na verdade. Entendi. Aí eu vou colocar aqui, eu vou experimentar. Enquanto isso, chefe, eu queria que você me contasse um pouco da sua história. Como é que você vai parar aqui em Caldas Novas? Há quanto tempo você trabalha na cozinha como chefe? Isso é uma paixão, é um hobby que depois virou profissão? Me conta um pouco. Na verdade, eu me redescobri. Depois de 17 anos como designer de interiores, especialista em marcenaria. Então eu projetava, fazia as casas dos outros. Fiz muita cozinha. Hoje você projeta comida. Fiz muita cozinha para o pessoal e hoje eu estou trabalhando dentro de uma. Bom, e agora eu vou experimentar então. E aqui tem tudo que eu gosto, que é o frango, a linguiça, o piqui também. Eu sou uma roedora raiz de piqui, come com a mão mesmo. Tem que ter cuidado com os espinhos. Amo piqui, faço em casa também. Vamos lá então provar o prato chefe. A gente consegue sentir o sabor do parmesão, do frango, do arroz mesmo e da linguiça e, claro, do piqui. E o piqui aqui, ele entra como um complemento, porque geralmente ele rouba a cena. Igual o que eu tô com a santa mesma. E aqui, na verdade, ele está sendo como um complemento. Ele não roubou o sabor dos outros ingredientes. Eu consigo sentir o sabor de todos os ingredientes, está maravilhoso. E a salada com esse molhinho, sensacional, viu, chefe? Parabéns. Agora eu vou terminar de comer, né, gente? Porque tô com fome. Depois do almoço, hora do descanso. Ou fazer o quilo. Ou a cesta. O nome é o de menos. O importante é recuperar o fôlego. No período da tarde, aquele calorzão de quase 30 graus pede uma bebida geladinha, né? Presta atenção nesse copo cheio de ingredientes mágicos e moleculares. Essa é a proposta dessa creperia temática. Dá pra vestir capa de bruxa e fingir costume. E o Márcio Mazzoni vai explicar pra gente como que é essa bebida taiwanesa. Nunca bebi, nunca experimentei. É hoje que eu vou experimentar, provar aí essa bebida, que tem uma espécie de coisas moleculares. Mas quem vai explicar pra gente é o Márcio. Márcio, de onde que vem essa bebida? É o carro-chefe aqui de vocês? Tem muita aceitação? Como é que é? É uma bebida taiwanesa, a base de chá gelado. A gente faz misturas, né? Com o chá de bisco. E é uma bebida que tem muita aceitação. É principalmente pra criança e não somente pra criança e adultos também, né? A gente faz misturas de chá de bisco, frutosas, que são xarope de frutas, e as bubbles são essas bolinhas de frutas encapsuladas no processo de gastronomia molecular. Essas bolinhas, no momento que você ingere a bebida, elas estouram na boca. E excluem o sabor daquela sensação de explosão de sabor. Primeiro eu vou colocar a bubble no copo. A gente já colocou a dose do leite fermentado. Aí eu vou ler aqui, ela quer a opção de maracujá. gelo. Completar com o restante de chá. A gente vai colocar na nossa coqueteleira pra ela fazer a mistura. Deliciosa! O maracujá dá um azedinho. Dá um azedinho. E a bolinha, a gente consegue puxar pelo canandinho, e ela realmente estoura, e aí vem o sabor do morango. É aquela bagunça no cérebro que deixa o pessoal estranho. Nossa, muito bom! É diferente, né? E refrescante, como você disse, né? O empresário conheceu essa bebida há 15 anos nos Estados Unidos e resolveu trazer pra Caldas Novas. E pra acompanhar, que tal um crepe com uma massa tão fina, mas tão fina que quase desmancha? A noite, numa cidade turística, é quase sempre assim. Os turistas lotam as ruas em busca de música, ambiente massa, amigos e, claro, comida. E se tem um lugar que não falta opções para os olhos e para a barriga, é a Feira do Luar. É tanta coisa que a gente não sabe nem pra onde olhar. Acabamos de ficar discutindo essa situação aqui agora, viu? Porque eu não queria comer uma coisa, eu quero também. Peguei uma jantinha, um espetinho de contrafilé, feijão tropeiro, uma mandioquinha, um vinagrete. Mas cada um escolheu alguma coisa aqui, viu? Essa turma do Paraná pediu de tudo um pouco. Esse meu amigo aqui veio com uma linguiça apimentada, mas tava boa. Tava uma delícia. Você escolheu o quê? Eu fui no shopping e na cerveja, por enquanto. Tem opção pra todo mundo, pra todo gosto. Atende a família inteira. Sim, com certeza. Bom, e a minha escolha, no meio de tantas opções, foi o acarajé no prato. Não vou ter muita cerimônia, não. A gente vai comer assim, ó. Pegar a salada. Maravilhoso. A ideia do acarajé em pleno Cerrado Goiano foi do Williams. Nós já estamos aqui, já tem 17 anos, com a clientela formada, todo mundo aí comendo. O nosso acarajé, nosso bobó de camarão, bolinho de bacalhau. E graças a Deus, a gente só tem que agradecer. Acarajé, espetinho, pamonha, panelinha, bebidas cheias de magia, são apenas algumas das infinitas possibilidades de experiências gastronômicas em Caldas Novas. Vale fazer um tour pelos sabores, cores e texturas. Tá aí uma cidade que conquista o turista pela natureza e pela barriga. Hospitalidade, entretenimento, ecologia, gastronomia, então, é de dar água na boca em qualquer um aqui, viu? Realmente o que promete cumpre aqui, viu? Música 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 Música